Domingo, por volta das 10 horas da manhã, o IML de Pato Branco recolheu o corpo da vítima no meio dessa lavoura, na comunidade de Sagrado Coração de Maria, interior de Honório Serpa. Haroldo dos Santos Moreira, 47 anos, foi vítima de um disparo de arma de fogo feito por um irmão de 28 anos. A vítima, seu Haroldo dos Santos, 47 anos, morava nesta casa, a cerca de 200 metros onde ocorreu o crime. O seu irmão, o autor do disparo que provocou a morte, morava naquela outra residência, a cerca de 500 metros. E o motivo, segundo os testemunhas familiares com quem eu conversei, foi justamente a herança da terra e a divisa. Seu Haroldo teria mandado fazer esta cerca aqui na divisa e o irmão não teria gostado. E foi essa a motivação do crime nesta manhã de domingo aqui em Honório Serpa. A polícia militar esteve no local. Desentendimento entre os irmãos, que são irmãos de criação, por briga de terra. Um dos motivos foi, possivelmente, a criação desta cerca aqui, que foi levantada até o momento ali. Então, a gente chegou e já estava em óbito no local, possivelmente um disparo de espingarda. E o autor, o possível autor, ele se evadiu e não se encontra no momento aqui na localidade. Um dos moradores da comunidade, que permaneceu no local após a saída da polícia, localizou no chão este cartucho calibre 20, possivelmente utilizado no disparo. De onde o cartucho foi encontrado até as primeiras manchas de sangue, menos de 10 metros. O cartucho foi entregue à polícia científica. E aí E aí E aí E aí E aí